Sobrevó na Fazenda Canadá, do setor Wisc de Uberlândia, torneio de 10.28 a 10.28, esteja dentro do tráfico, Serra Lima Fox. Tente do tráfico, Serra Lima Fox. Toro Uberlândia, paparro meu, Vitor Tampal, vem ver, para autorização de tráfico. Juliette, Juliette, no solo 5.7, teve pela primeira à direita, Taxi Alfa, Taxi Apache, para o Pátio 2, aviação geral. Juliette. Caraca, Juliette. Toro Uberlândia, paparro meu, Vitor Tango, novembro, para autorização de tráfico. Sente Vitor Tango, novembro. Tá só com a pista, né? Bom, abriu um pouquinho para... Afirmativo, Vitor Tango, novembro. Sente, só para confirmação, apoio Iberão Preto, presente... Qual é a altitude de tráfico? Vitor Tango, 0650. 4 mil pés. Afirmativo. Ok. Sente, aguardeção, um instante. Serra Lima Fox, informe... Passa um travessor, ainda não, estado. Informa o travessor, eu sei, Armar Fox. A torre deles é onde? Ó, aqui? Bem aqui. Passa um travessor, Serra Lima Fox. Passa um travessor, Serra Lima Fox. Serra Lima Fox, estado, informe no ponto de abulante da base. Amaral no ponto de abulante. Abaixa, Serra Lima Fox, reporte na final. Chaurado final, Serra Lima Fox. Ingressão na final da 04, Serra Lima Fox. Serra Lima Fox, pista livre, autorizado pouso, vento 070 grão, Zonoma Mila. Autorizado pouso, Serra Lima Fox. 070 com 16 nós. Ah, o delícia. Isso, isso aí. Claro, tá sem motor. Ah, até que não foi tão ruim dessa vez, hein? Não, foi, não. Sou o Rio Berlanda, muito bom dia. O Papa Romeu, uniforme ao Romeu Bravo. Aqui livre, para onde? Backtrack. Reforme ao Romeu Bravo, prossega para engrar circuito de tráque pela direita, Pisteiro 04. Terra no vento pela direita, confirmando o vento 080 graus. Com 1,99, ajuste de altimento 021, temperatura 21 graus. A hora certa, 1,206, reporte em ingressão na perna do vento. Reforme ao Romeu Bravo. Ajuste 1,021, reportará ingressando pela perna do vento da direita da 04, o uniforme ao Romeu Bravo. O Groovinho aqui é só na faixa principal. A notória do pouso, né? Hum. 05, né? 07. Ele não falou? Tô esperando, Eduardo. O Sierra Lima Fox, confirmando o som ao 07, prossega a táxi. Retorno livre pela táxi em alfa, ok? Primeiro a sua direita e táxi abaixo até o... Vai para o pátio 2 da aviação geral, confere. Pátio 2 da aviação geral via alfa, o Sierra Lima Fox. Afirma. Ah, na escuta até o corte, Matrona. Na escuta até o corte, Sierra Lima Fox. Botão em mil. Matrona será por mil. Obrigado. 3.73. 3.73. 3.43. 3.73.